Povo angolano, boa tarde. Boa tarde a todo povo angolano de Cabinda Cunene. É o vosso irmão Toy Nekongo. O irmão Toy Nekongo é o irmão que aparece para informar o povo angolano de Cabinda Cunene. O nosso canal é chamado Ana Nekongo, A-N-A, espaço N-E, espaço Congo, com capa, Congo. O irmão que apresenta o programa é chamado Toy Nekongo. Toy Nekongo quer dizer o pássaro que sai para trazer notícias ao povo bacongos. É o pássaro que também sai para trazer notícias e informação ao povo angolano de Cabinda Cunene. O nosso programa é chamado Ana Nekongo porque falamos muito da história do reino do Congo. Falamos do passado, falamos da verdadeira história. Antes de Angola virar Angola, quando o português descobre o reino do Congo, o português vai escravizar o povo bacongo, porque na altura era reino do Congo. As guerras entre aquele povo e o português. Como que o português vai ocupar aquelas terras? E daí vai acontecer aquela caminhada que aconteceu na altura, naqueles anos, a imigração daquele povo para a República do Congo, para o Gabão, Congo-Brazzaville, até os Camarões. Até a vida que aquele povo levou, onde foram, até o comportamento, o que aconteceu naquelas terras, o regresso daquele povo. E hoje, estamos na Europa. Os que nasceram fora, regressaram para Angola, alguns ficaram lá. Os que vieram em Angola, com o tempo, alguns saíram também para a Europa, o mundo inteiro. Essa aqui é a história que nós contamos. É por isso que o canal é chamado Ananê Congo. Mas hoje, a nossa parte do reino do Congo faz parte de Angola, que o português criou Angola. Então, quando contamos a história do reino do Congo, vemos também o que está a acontecer em Angola, como o país hoje. Como dizem, de cabinda com Nene. E por isso, estamos a pedir a todos, a todos que gostam a seguir o nosso canal, para registrar-se no nosso canal, Ananê Congo. Ana é com um N. Se entrar no YouTube, vocês vão ver o nosso canal. Aqui falamos em português, falamos em quicon, falamos em francês, falamos em inglês. Até fiz um vídeo, que vai entrar há pouco, que eu falei em inglês, que está a circular nas redes sociais, onde o presidente Iwery Museveni, presidente da Uganda, mandou a tropa bater a esposa do líder da oposição, a polícia vai ameaçar a mulher até chegar ao ponto de tirar a roupa da mulher, que é a mulher do presidente, o líder da oposição, na rua. Quer dizer, tiraram a roupa toda e a polícia estão a pegar naquela... e ficou dois dias, hoje até amanhã, para as eleições, na Uganda. Essa aqui é a política que acontece em África. É triste. mas o assunto de hoje não é sobre isso. Como acabei de dizer, fizemos em francês, em português, em quicon, às vezes em lingala, mas o que vai sair está em inglês. Hoje vamos falar de um general do exército angolano, que seja um general de reserva, que seja um general nas funções, mas ele é um general. A história, o general foi faqueado no hotel na Viana. De manhã, o general devia estar no trabalho, mas o general foi com as meninas, como estamos a ouvir hoje em Angola, que Angola virou um lixo onde as damas saem, as meninas, as mulheres saem de outros países com doenças em Angola a vender o corpo, o corpo delas para conseguir dinheiro. Os que têm posto, que têm posição nas empresas, nas empresas petrolíferas e no exército angolano, no governo, no parlamento, e até alguns foram arranjar feitiços, não sabemos se na Nigéria, no Benin, alguns pastores nas igrejas angolanas que dão banhos aos membros do parlamento para conseguir sítio no parlamento e conseguir postos em Angola. E hoje vamos falar deste general do exército angolano que andou a abusar uma menina há três a quatro anos e ele até parece que era amigo do pai da menina. Você sendo amigo do pai da menina quer dizer também o pai da menina ou da moça da jovem angolana e você a namorar com ela cedar nada da menina. Mas sendo homem soubemos soubemos isso. Muitas damas que nós vimos dependem do homem muitas delas dependem dos homens porque o homem trabalha e ele que traz o pão algumas o único meio para conseguir o pão é vender o corpo delas. Algumas têm namorados amigos com quem eles levam a vida juntas. Desculpa muitos como estava a dizer levam vida junto com um homem pode ser namorado ou vivem na mesma casa ou seja for aconteceu em retorno eles contam com alguma coisa da parte do homem como sempre aconteceu na vida nós soubemos mesmo que for namorado amor entre eles mas a mulher sempre espera alguma coisa na parte do homem isso já é uma coisa que nós vamos contar nos homens todo homem tem essa experiência então o general vai utilizar o poder dele como general chefe no exército a namorar com meninas sem oferecer nada e às vezes com ameaça porque eu sou general tenho arma em casa ando com arma tenho guarda costa e posso namorar com qualquer menina porque sou general a coisa engraçada isso aconteceu porque um general está a fazer isso isso saiu vimos isso nas redes sociais até o general parou no hotel ele a gritar a chamar para o socorro e foram lá a correr as meninas da exceção do hotel e foram encontrar o general a gritar mas se esse caso do general saiu hoje é porque foi faqueado pela menina é por isso se não fosse o general a sangrar a menina com faca se fosse a menina apenas ir chamar atenção do governo porque isso está acontecendo na minha vida nada ia ser feito porque um general está a fazer isso e eu estou a apoiar essa ideia nas meninas seria melhor começar a andar com facas para achar que um pastor um chefe que anda abusar a fazer não sei o que é faz como a menina fez também leva uma faca se conseguir comprar arma compra arma no hotel abre fogo ou enfia o homem com faca como a menina fez daí essa história vai começar a sair porque a história geral saiu porque a menina ou a jovem tinha faca se o general não foi faca a história não ia sair temos menina na igreja e multe com pastor camalando as meninas estão a chorar famílias divididas pessoas a morrer imagina ele um sempre pastor ele até nada ele pega na bíblia e também confeite isso que ele tem ajuda alguns membros do parlamento a lhes dar banho para conseguir posto na igreja por cima o pastor que está a fazer isso não é angolano há três dias atrás eu vi um guinense foi apanhado no caminho do cantum com cento e tal diamante um guinense pergunto eu como que o guinense foi parar naquelas áreas como que o guinense está em angola quem foi que tratou o documento do guinense para ser residente de angola desculpa eu dizer isso se eu fosse um homem da segurança do estado num posto elevado eu ia fugilar o guinense pegava o diamante que a economia de angola metia aí mandava o fuzilamento do homem desculpa dizer isso mas isso devia ser o caso está acontecendo muita coisa em angola na terra do branco o preto não sai de manhã com dentes fora a dançar cheio de alegria não o preto sai a trabalhar a pagar taxas a respeitar a lei deste país você nem se mexe nem toca nada como que nas nossas terras um pastor pode começar a abusar meninas como quiser dividir as famílias e nada acontece desculpa nada acontece nada as meninas ia chorar se fosse num país que não tivesse presidente num país que não tivesse ministro num país que não tivesse nada para cuidar do povo se vocês são incapaz de cuidar do povo de guilher então deixe os sítios nós não soubemos de onde vocês vieram nós não soubemos até que vimos que do santos vai tirar todo o dinheiro vai levar até que alguém que nasceu na russa a Isabela que vai ficar diretora de uma empresa petrolífica de Angola eu até nem sei como ela conseguiu documento em Angola até Isabela não sei não sei se ela foi na conservatória tratou documento e pediu nacionalidade não sei porque no meu caso isso aconteceu fiquei em Angola seis anos sem bilhete até que o bilhete documento saiu da aldeia tive que enriquecer na aldeia regressar em Luana tratar bilhetes na altura e dia de hoje estamos a ver pessoas apanhadas no Brasil porque ele é angolano pergunta ele em Angola nem pai nem tio nem cão nem cabra em Angola tem mas no Brasil foi apanhado com passaporte angolano e o Brasil diz que ele é angolano pergunta ele ele fala língua do norte do Congo ele fala língua não sei de onde de Tiluba ele fala sua ilha nem entendo se aquelas línguas nós temos em Angola eu admiro até quando eu falei que em Angola não se fala lingala você vem insulto é meu nome eu admiro não sei se o presidente fala lingala ou não sei se o ministro de defesa que nasceram em Angola que também é uma língua de Angola eu nem sei aqui nós estamos a ver angolano a fazer filhos como em Angola só mulato caverdeano que ficou angolano aqui a fazer filhos e filhas e nem falam bem português falam português como o filho nasceu no Congo nasceu no Congo pra Zaville no Cabal o português quebrado mas sendo filho do mulato são chamados angolanos quando enriqueceram em Angola ainda o bilhete aparece e arranja documento pra ele mas se fosse um filho do norte é langa essa herança até até não entendo essa história nem um presidente angolano já saiu para dizer que essas pessoas são eles que começaram com a guerra de libertação nem foram do Santos nem foram Agostino Neto nem foram o doutor Sabimbe nem o Pinto Mário de Andrade ninguém se não fosse o Papa Nendaka o o o Roberto os os Emmanuel Kunzika o o André Massaki e toda aquela gente Angola não estaria independente não haveria nem o MPLA nem a UNITA nem FLEC nem FOT seja for e vocês não conseguem sair dizer que não para essas pessoas devemos respeitar mas preferem dizer que não são langas agora um general vai começar a dormir com as meninas a violar meninas isso é crime crime e a menina não conseguia sair durante 13 a 4 anos isso acontecia isso é abuso abuso de poder e a menina como não tinha pai que era general não tinha alguém no governo ela não podia sair a única forma é trazer a faca para fazer aquilo que ele fez no homem e eu estou de acordo com isso hoje a história saiu hoje saiu na televisão nas redes sociais o general morreu foi faqueado para menina esse não fosse o caso e também as meninas que são também fazem parte da igreja onde estão a ser envergonhada pelos pastores todo o abuso que acontece se conseguir uma arma leva a arma abra fogo no pastoro se conseguir uma faca também faz na mesma que seja dentro da igreja faz na mesma a história vai chegar nos ouvidos do presidente dos ministros e na propriedade república e vai chegar nos ouvidos do povo angolano é a única solução é a única solução porque você sair temos o caso do pastor Camalando as meninas a gritar vídeos a ser feito a chamar atenção do governo dos ministros da segurança do estado da propriedade república temos provas meninas escondidas não conseguem sair não conseguem sair de Angola não conseguem andar na rua porque vão ser mortas pelos bandidos do pastor o pastor tem uma equipa dele da segurança que ele manda matar matar o irmão um bombe a história ele sai da igreja porque quem foi que matou um bombe foi um general o pastor que vai dizer que não quem matou um bombe foi um general quer dizer general em Angola pode matar porque é general o pastor em Angola pode ter cama no escritório pode ter câmeras em casa pode ter membro da igreja a enfiar dedos na parte privada das meninas para ver se é virgem ela sai na televisão e diz que não o trabalho é cuidar das meninas porque a palavra do irmão Brannon diz que as meninas devem casar virgem quando faz parte daquela igreja e ele tem esse poder de controlar as meninas para ver que ainda é virgem porque se casar não for virgem vergonha dele o pastor a igreja a igreja o representante da igreja está a namorar com meninas da igreja e eles que não tem dinheiro não tem nada vão queixar a quem eles que nem vê o presidente nem o ministro nem o chefe o comandante da polícia do bairro ele nem consegue aproximar-se dele porque ele não tem dinheiro para dar no comandante e nós que somos a boca deste povo e a sorte que aqui na terra alheia o branco nos deu essa oportunidade de fazer associação e agora se não fosse essa associação para ter esse privilégio hoje também com a mídia também que saiu para fazer vídeo e nos ajuda com a ajuda das organizações internacionais que estão aqui que também dão consideração nas associações e comunidades estaríamos aonde? estaríamos aonde? nós não sabemos o que vai acontecer na menina nós não sabemos o caso até vai virar que a menina que cometeu o crime afinal o crime que o general cometia na menina leva mais de anos na prisão do que a defesa da menina contra o general essa aqui é a lei porque aquilo que o general fazia levava 25 anos na Inglaterra na França na Bélgica levava 25 anos aquilo que o general fazia o Bill Clinton que é mais grande até colheu em ski o Bill Clinton presidente dos Estados Unidos ele apareceu no tribunal vocês não vão me dizer que o 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 mais grande que o Bill Clinton até não aproxima-se eu duvido que o o a um presidente de Angola que é mais grande que um o membro do parlamento do governo britânico se ele existe que ele aparece um presidente africano que é mais grande do que um um membro do parlamento do governo britânico eu quero ver aquele presidente africano que aparece em África não existe o velho Mandela o falecido Mandela que descanse em paz aquele velho que combateu tanto tinha respeito dele mas ele nunca foi grande mais grande do que um qualquer membro do parlamento do governo britânico estou a repetir isso nem nenhum presidente africano nem nenhum que ele manda como não manda lá em África que guarda costas que ele rouba de bilhões mas ele não manda num membro do parlamento do governo britânico porque o membro do parlamento manda a tropa ele diz que não quer ter presidente sair do poder o governo vai mandar a tropa e vai tirar o presidente apenas membro do parlamento não estou a dizer o House of the Lord ou da coisa do grupo político eu disse apenas do comitê central nem nenhum presidente africano é mais grande do que um membro do comitê central do governo britânico não existe em África não existe e agora o poder deles é de que? é de violar meninas é isso derrubar dinheiro levar na roupa depois vão te matar o dinheiro fica o povo a sofrer como aconteceu em Angola vai levar quanto tempo? vamos ouvir o Santos vai morrer vamos ouvir o síndica já morreu não vamos ouvir que o quem? a Isabela vai morrer daqui a nada ela vai morrer daqui a nada e agora roube dinheiro para quem? fugiram todos estão lá no Dubai não são alegres com todo o dinheiro que roubaram ainda querem viver em Angola porque preferem viver em Angola do que viver no Dubai mas lá no Dubai tem luxo eles querem dinheiro para viver com aquele luxo tanto luxo estão farto de luxo estamos a ver a dizer toda hora a falar mas você tem dinheiro porque não fica aqui na Europa a gozar porque a vida é diferente com a vida angolana a vida africana é diferente com os bilhões aqui na Europa você não fica alegre não você não fica alegre em África sem nada você ainda está alegre a única coisa aqui que ajuda é o trabalho a única coisa que você consegue trabalhar com pouco você ganha consegue viver e a saúde é só isso as duas coisas se não fosse emprego e a saúde todo mundo estaria em África são apenas duas coisas aqui começa a limpar o chão até lá em cima o pouco que você ganha consegue pagar a renda e viver só isso e eles arranjam emprego para todo mundo saber escrever como não saber escrever você consegue emprego e o pouco você ganha compra o pau o toalete está aí e essa aqui é a coisa importante e você está alegre é só isso e se ficar doente o hospital está aí você vai ser tratado como todos se já for é só isso além disso não há diferença África e Europa não há diferença queremos que o povo saiba disso um presidente africano um ministro só manda maltrata o povo aqui na Europa ele não manda se um presidente africano vir aqui ele não terá guarda-costas ele vai entrar no metro vai entrar como todo mundo se cometeram um erro ou um guarda-costas vão lhe aprender o presidente africano se chegar no aeroporto sem visto vão dizer que na sede você não ter visto vai entrar você vai regressar ele vai regressar é isso que acontece não estou a dizer a verdade isso não é mentira se estou a mentir pergunte aí os vossos ministérios vão dizer a verdade povo angolano dói dói e aquela menina que fez isso no general deve ficar livre é o direito dela se defendeu o general não tem direito você namora com a menina lhe oferece algo e se ela estiver de acordo contigo se não estiver de acordo contigo deixa a menina livre arranja outra mulher você tem tanto dinheiro como o general até a puta por aí que são bonitas que você paga ela te dá o corpo e por que abusar a filha a filha a filha alheia por que o pastor o Camalando o Fernando Camalando da igreja está a abusar meninas está aí a andar de baixo para cima há membro da igreja que fugiram tem medo da morte porque o Camalando vai mandar matar por cima ele não é angolano o que nem esse andar de carro com cento e tal diamante na mão aquilo que é economia do país como que ele conseguiu o documento um estrangeiro que consegue o documento na terra alheia porque aquele estrangeiro veio com o passaporte do país dele com o visto na vossa terra e ele entrou ele foi registrado daí começa o processo dele para fazer o pedido como residência naquele país sem revistar todo estrangeiro em Angola que tem residência haverá 5% que vieram com o visto o passaporte deles até alguns arranjaram bilhetes da forma deles até a comunidade ruandês em Angola até a pessoa que estão a viajar ele não tem nada a ver com Angola mas tem bilhete angolano passaporte angolano e o próprio filho de Angola sendo bacongo porque é langa é triste mas não esquece tudo que vocês fazem está a entrar na memória está a ser registrado na memória dos bacongo um dia um dia aquele apogarão de Angola vai rebentar e muitos vão pagar me lembro me lembro o avô dizia-me e così o leão é sempre leão seja foro e o filho do leão é também leão o neto o neto do leão é também leão seja foro nunca vai mudar até o bisneto do leão é também leão e o congo quer dizer o leão e o leopardo que faz o reino do congo isso é apenas uma lembrança se eu morrer hoje o meu filho fará na mesma o meu filho fará na mesma estou a fazer eu nasci fora de Angola eu mas o meu avô contou-me o que estou a dizer hoje ele disse-me tudo eu sou o neto que estou a falar hoje